Olá pessoal, daqui fala Patrícia Ferreira, vocês já sabem que eu sou, por amor a Deus, não preciso estar aqui a dizer, e pela primeira vez eu vou fazer no meu canal uma tag. Eu vi isto em alguns youtubers estrangeiros e eu achei interessante fazer isto, porque até uma amiguininha incentivou-me a fazer este tipo de brincadeira e a tag consiste em fazer tipo ship it ou rip it, é tipo, é bastante explicatório a maneira como está dito, tem a ver com duas personagens que nos vamos tirar de um copo e ver se nós queremos juntos ou não queremos juntos, ou seja, se queremos juntos, ship it, se não queremos juntos, rip it. Vamos começar, eu estou tão ansiosa, eu não sei quem vai sair daqui mas vamos lá ver. Ok, a primeira pessoa que me calhou foi Littlefinger from Game of Thrones, ou seja, de Admininho do Game of Thrones, é essa atração, what? E Tamlin, por não, de Akator, do Court of Thorns and the Roses, oh meu Deus, no, oh meu Deus, eu estou tão ansiosa, o que? Eu estou a começar a ler o Court of Thorns and the Roses e eu só de imaginar Tamlin com Littlefinger, I mean, what? A primeira personagem que me saiu foi Arya, de Game of Thrones, ok? Eu se calhar tenho que... Ok. E a outra pessoa foi... O monstro, de Bella e o monstro. Eu... Não, tipo, não. Quer dizer, eu não sei, eu sinceramente acho engraçado porque a Arya já é uma personagem bastante complicada e o monstro também, então seria uma combinação engraçada, mesmo assim... Não, rip it! Ok. Os próximos... Eu não estou a ouvir nada, já agora, eu não estou a ouvir nada. Eu acho que peguei em dois, não. Ok. Ok, as próximas personagens vão ser... Umberlee, de Chronicles of Thornara, com... Luna! Luna de Harry Potter. Estou um bocado atordoada com estas duas personagens, sinceramente, porque a Umberlee é um elfo e ela é super, tipo, espetacular, tipo, destemida e tudo mais. A Luna tem a sua própria personalidade, por isso seria uma combinação engraçada de se ver, por isso, ship it! Mas... Hum? Tipo, hum? Não sei. Ok. Hum... Vamos para o terceiro. Ok. O que é que vai-me sair daqui? Oh my god. Simon, de Caçadores de Sombras, ou seja, Mortal Instrument. Com... Harry! Harry Potter! What? Oh my god! Yes! Oh my god, yes! Oh my god, sim! Sim, definitivamente! Harry com Simon! What? Oh my god, Harry Potter com Simon! Oh! Eu acho que o Harry Potter ficava animado. Sinceramente, eu acho que ficava animado, por isso, ship it! Ok... Sebastian, de Caçadores de Sombras, com... Bellatrix! Oh my god, yes! Sim, definitivamente! Bellatrix, com Sebastian! Sim, definitivamente! Elas têm aquela aura, tipo, é pesada, então... Sim, definitivamente! Sim, definitivamente sim! Porra! Ship it! Ok, próximos! Ah, dadadadam! Ok! Bella, de Twilight, Capucho, com Golem! Com Golem! Senhor dos Anéis! Oh my god! Oh my god, haha! Não! Rip it! A seguir, vamos para outros, yay! Eu tô toda a combinar, tipo, corto roda Eu acho que estou a tirar mais sinceramente Os próximos são... Eu já tenho medo... Freyr The Actor Com... Serious Hell yeah Sim, ship it Oh meu Deus Tipo... Freyr, eu ainda estou a conhecê-la Ainda estou a começar a ler o livro Praticamente estou no capítulo 14 ou 15 E gosto imenso dela E depois temos o Sirius Harry Potter e... Por isso eles são tipo aquelas... Pessoas tipo... Defensivas das pessoas que amam Acho eu Ainda estou a conhecer a Freyr Eu acho que é assim que se diz Eu sinceramente não sei como ela se chama Ok A seguir... Que eu... Que eu... Eu vou ficar com isto Ok, este que é ele Mas eu vou ficar com isto E... Ok Ok, Joffrey De Game of Thrones Nice Com... Ron de Harry Potter Oh meu Deus, não Joffrey praticamente despezinhava De certeza absoluta Ron Tipo... Coitado Eu vou ficar tipo totalmente... Boa... Não... Definitivamente... Rip it Ok... A seguir... Vamos ver... Thomas de Maze Runner De correr e morrer Com Aphrodite Thomas é tipo uma pessoa... Uma personagem que é tipo tímida E ao mesmo tempo bastante corajosa Pela maneira como ele enfrenta as coisas E Aphrodite é tipo uma pessoa que nos surpreende Sempre que ela aparece nos livros de PCcast Então... Tipo... É uma grande dualidade entre as duas personagens E a... Sinceramente... Yeah... Ship it! Definitivamente ship it! Oh... Frodo No... 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 Creep it! Tipo... Eu não preciso dizer muito Tipo... Really? Uuuu... No... Ok... A seguir... Ahn... Hum... Umbridge De Harry Potter Yeah... Eu tenho muito Harry Potter aqui Não é verdade... Oh, meu Deus. Come on, Legolas! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! How do you do it now? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Repeat. So, let's go. Next ones. Hermione, do Harry Potter. Come. Flary, Shadowhunters! Yes! Yes! Sim, sim, sim. Oh, meu Deus. Definitivamente sim. Hermione, com Flary. Hell yeah! Elas praticamente se completavam. Certeza absoluta. Elas completavam-se completamente. Tipo, Clary é, tipo, defensiva e super corajosa e Hermione é, tipo, conhecedora e bastante corajosa também. Mas, tipo, o que falta numa tem a outra por isso era uma combinação de 5 estrelas? Definitivamente. Tipo, ship it! Ok. Dumbledore com... Cersei, de Game of Thrones. Oh, meu Deus. Coitado. O que é que ele tinha que aturar? Sinceramente. E na próxima ela é questionada pelo irmão. Então, yes. Definitivamente yes. Eles precisavam de, tipo, I'll get it. Não, não é ship it. Mas como estou a brincar lá fora? Estou, estou. Por isso soube nenhuma coisa. Não tenho medo. Ok. Estes são os últimos dois. Por isso... Tipo, eu sei o que é que falta. Pelo menos eu acho engraçado. Tipo, Jon. Jon Snow, de Game of Thrones, com... Pira, de Hunger Games. Yeah, yeah. Tipo, não é assim tão bom como certos personagens que eu vi aqui que fiz ship it. Mas, definitivamente, é uma das personagens super adoráveis e eu acho que sim. Definitivamente sim. Eles ficavam, tipo, bomba. Autêntica. Por isso, yeah. Por isso, pessoal. Espero que tenham gostado desta tag. Eu vou tagar algumas pessoas, tipo, de Instagram e YouTube. Respondem como quiserem. Espero que gostem. Eu adorei este tag, sinceramente. E espero fazer mais. Por isso, se quiserem que eu faça mais, comentem-no lá em baixo. Yeah. Por isso, Deus. Até a próxima. Yeah. E aí E aí E aí E aí E aí